Música Ó, tô aqui pra fazer companhia pra você, nós vamos juntos até as 5 horas da tarde, são 4 horas e 14, 15 minutos. Gente, sexta-feira, hein, sexta-feira. Essa semana foi meio esquisita, né, algumas pessoas aí tiveram um feriado na segunda de emenda, na terça-feira, dia de feriado. Bom, outras pessoas trabalharam direto, firme, fortes, independentemente de você ter trabalhado ou não, tal. Quando chega sexta-feira, acho que até psicológico, a gente já tá mais cansadinho, não tá? E às vezes, na sexta-feira atrás a gente fala assim, nossa, que semana, meu Deus do céu. Eu quero fazer companhia pra você, eu quero ajudar você, eu quero despertar o melhor que existe em você. Alberto, você me mandou um recadinho, obrigado, viu? Você também pode mandar pelo youtube.com, barra, arroba, juntos da Rede Vida, você pode ir, ó, estamos ao vivo, tá? Você pode pedir música, pode me pedir oração e a gente vai colocar o Brasil rezando. Me tornei uma pessoa bem melhor, minha gratidão a você, parabéns. Alberto, esse abraço é seu, ó, com todo o amor do meu coração, meu irmão, que Deus te abençoe. Leuza, pode contar comigo também, filha. A Leuza me escreveu, disse assim, Dalsides, desde o início da pandemia te conheci, nunca mais deixei de assistir, benção. Gente, obrigado, tá? Obrigado pelo carinho. Neide, recebi seu recado também. Sempre que te assisto, suas palavras me acalmam, ensinam. Obrigado, amigo. Neide, eu que te agradeço, obrigado, obrigado, obrigado. Alguém me mandou um recado, quem que foi que mandou? Foi a... Ah, vamos ver aqui. Dalsides, canta a música Maria de Minha Infância, do Padre Zezinho, pra minha filha Larissa. Hoje é aniversário dela de 18 anos, adoramos seus programas. Arleia, Arleia, eu fico imaginando que há uns anos atrás, essa, sua filha amada e a Larissa, ela assistiu o meu programa, porque vira e mexe eu tô cantando essa música. Talvez aqui no meu programa ela me ouviu cantando alguma vez. Vamos lá, a música diz assim. Eu era pequeno, nem me lembro. Parabéns aí, Larissa. Só lembro que a noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas avemarias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras e muito cansado acabava dormindo, Mas dormia como quem amava Canta comigo, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Mais uma vez, assim, temos o coral. Vamos lá. Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Ei, coisa bonita! Vai lá! Depois fui crescendo Eu me lembro Fui esquecendo a nossa amizade E fui esquecendo Nossa amizade Chegava lá em casa chateado, cansado Chegava lá em casa chateado e cansado De rezar Não tinha nem vontade Andei duvidando Eu me lembro Vamos lá! Andei duvidando Eu me lembro Das coisas Das coisas mais puras Que me ensinaram Perdi o costume da criança inocente Perdi o costume da criança inocente Minhas mãos quase não se ajuntavam Ave Maria Vai lá! Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe linda Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Nicole, vou pedir Acenda a vela pra nós Em honra a Nossa Senhora Vamos lá! O teu amor cresce Com a gente A mãe nunca esquece um filho A mãe nunca esquece Um filho ausente Chego lá em casa Chateado Eu chego lá em casa Chateado e cansado Mas eu rezo Como antigamente Cadê a foto da nossa aniversariante Nossa produtora Bruna? Tá aí ou não? Nas Ave Marias Nas Ave Marias Que hoje eu rezo Esqueço as palavras Adormeço Esqueço as palavras E adormeço Pedindo a Nossa Senhora Parabéns São os graças Bruna Meus parabéns Eu de ti Maria Não me esqueço Bonito! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Vai! Vai lá! Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Pronto! Quem me pediu então Essa canção Eu queria consagrar você Sua família A nossa aniversariante Bruna Que está Aqui com a gente E a gente tem Um carinho tão grande E a Bruna É nossa produtora Que ajuda A produzir esse programa Esse programa Faz bem a você Ela também é uma Das responsáveis Rezando a Nossa Senhora Pedindo Por todas as bênçãos Graças Que estão sendo derramadas Nesse momento Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Mãe de todas as graças Intercedei por nós Rogai por nós Amém Música bonita também Essa aí né Eita Ô Marta Tô rezando por você viu Vi que a Marta Nós estamos ao vivo né Agora são 4 horas e 23 minutos A Marta entrou aqui ó No meu Facebook Facebook Dalsides Biscalquim Obrigado Marta Que Deus te abençoe Tô vendo aqui também Que a Gilda Passou a me seguir A Zilaide 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 Dimas Tinuca Ângela Eita Quanta gente legal Meu Deus do céu Ó Amanhã eu vou fazer o seguinte Logo às 8 horas da manhã Eu já vou fazer a oração da manhã Se você tiver comigo Vai ser muito bacana Estamos agora Olha aí ó 360 mil pessoas E eu quero agradecer Todos esses Que me acompanham Aqui pelo meu Facebook Então amanhã Amanhã 8 horas da manhã Nós temos um encontro Tá 8 horas da manhã Temos um encontro Obrigado a todos vocês Que estão me seguindo Daniel Obrigado filho Olha aqui ó A Marisa também veio Quem mais que veio O Sérgio Lucas Neuza Rose Ei coisa boa Meu Deus do céu Que Deus abençoe todos vocês Amanhã 8 horas da manhã É sábado A gente dorme um pouquinho mais Acordamos e fazemos a oração Das 8 às 8 e 10 10 minutinhos Porque todos os dias De segunda a sexta Eu tenho feito logo Às 7 horas da manhã Inclusive falando sobre isso Tem gente que me pediu oração Hoje logo cedinho Eu queria dizer pra essas pessoas Que eu não me esqueço não Viu Eu vejo aqui ó E já trouxe de manhã né Pessoas que pediram oração É Cleusa Isildinha A Cristina Dalsides Pela minha saúde Minha saúde não tá bem A Zilma Ela tá pedindo oração Quem mais A Andréa Andréa É Dalsides Obrigado por fazer parte da nossa vida Que fofura meu Deus Ó Quero fazer companhia pra você 11 horas da manhã Tô aqui pela Rede Vida 4 e 15 da tarde Tô aqui pela Rede Vida Obrigado pelo carinho de vocês A meia noite Hoje tem missa viu A partir da meia noite Tem missa aqui pela Rede Vida E eu vou tá fazendo companhia Pra todos vocês Com muito carinho Com muito amor Elô Acabei de ver aqui Que você tá me seguindo Filha Muito obrigado tá Mas muito obrigado mesmo Ó que carinho dela Meu Deus do céu Tem aí ó Alguém aí pode É isso Pega ali filho Vai lá Vamos lá Olha aqui ó A Silvana Acabou de me seguir Silvana Que Deus te abençoe viu Muito obrigado tá Pelo seu carinho Ô gente Que bacana Glaucia Tô rezando por você também Vamos fazer o seguinte Daqui a pouco Vamos nos colocar em oração Unindo o Brasil Em sintonia de oração Agora é o seguinte Tá só começando Nós vamos juntos Até as 5 horas da tarde A hora que der as 5 horas Eu quero o seu coração Transformado Mudado Restaurado Vem comigo Ao vivo Pra todo o Brasil Vai lá Força A Vitória Maria dos Santos Vitória que é de Fortaleza É o terra linda Não meu Deus do céu Ô Vitória Seja muito bem vinda Muito boa tarde Boa tarde Muito bom falar contigo Ô meu anjo Me diga o seguinte Eu vou colocar em oração Quem você pedir Pra que a gente reze Mas não vou rezar sozinho Vou botar o Brasil inteiro rezando Tá bom? Uhum Então me fala Quem que tá precisando de oração Na sua família? Ah minha vó Maria Silvani Porque ontem da auxílio Ela passou mal E minha mãe teve que acudir ela Socorrer ela Tá Ela Ela já tá assim Mais caminhadinha Já tá mais velhinha? Não Tá não Não? Então Nós vamos pedir agora Brasil inteiro vai se unir Me fala o nome da sua vovó É Maria Silvani Esposa Santo Então Nós vamos pedir pra Maria Silvani Agora Nós vamos pedir Tá? É Eu vi que você mandou um recado No meu site Não foi no site? Foi E você não pediu também Uma música? Foi Que música você pediu? Da Eliana Ribeiro Forças e Vitagens Que eu gosto mais É Senhor Qual que é Eliana Ribeiro Hã? Qual que é a música? Espera aí Eu acho Que Ah lá Eliana Ribeiro Língua proclamará Que Jesus Cristo é O Senhor Vamos cantar bonito Vai lá Agora vai bonito, bonito, bonito Vai lá Agora Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha dor Nada vai abalar você Nada vai abalar sua família Porque agora nós vamos nos colocar em oração Maria Silvanir A vovó E nós vamos pedir pela sua vovó Nós vamos pedir por você Nós vamos pedir bênçãos e graças dos céus Por aquela necessidade que você está tendo assim Que você fala Dalsides Eu não estou sozinha Você não está sozinha Nada vai abalar você Nada Nada Agora nós vamos fazer o seguinte Eu vou estender a minha mão no gesto simbólico E você vai estender a sua mão também, tá? E nós vamos juntos pedir, Vitória A graça que você mais necessita Eu já logo comecei o programa Pedindo pra Nicole já acender aqui a vela E diante dessa imagem de Nossa Senhora Eu já fui se inclamando e pedindo Por todos aqueles que iriam me acompanhar ao longo desse programa E você vai rezar comigo assim, ó Eu ofereço Eu ofereço A Nossa Senhora A Nossa Senhora A saúde da minha vovó A saúde da minha vovó E eu dou graças E eu dou graças E eu dou graças Pelas bênçãos e graças Pelas bênçãos e graças Que estão sendo derramadas Que estão sendo derramadas Sobre mim Sobre mim Sobre a minha casa Sobre a minha casa Sobre a minha família Sobre a minha família E agradeço E agradeço A Nossa Senhora A Nossa Senhora Mãe de todas as graças Mãe de todas as graças Amém Amém E agora o Brasil inteiro Vai rezar uma Ave Maria Pedindo pela recuperação da saúde da sua vovó E você vai sentir uma paz interior Uma alegria interior E uma certeza de que Nossa Senhora Está cuidando de você Da vózinha E de todos aqueles Que o seu coração tanto ama Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Escolhe um envelope Dentro de cada envelope Tem uma mensagem bíblica Eu não sei se é o envelope Um, dois ou três É envelope um, dois ou três Eu vou querer o dois Dois Então nesse envelope dois Tem uma mensagem E eu vou pedir que essa mensagem agora Caia assim como um presente No seu coração Peça a Deus Que abençoe os seus planos E eles darão certo Do livro dos provérbios Capítulo 16 Versículo 18 Peça a Deus Que abençoe os seus planos E eles darão certo Entendeu essa mensagem? Olha que coisa mais linda Vai aparecer agora em destaque Isso Peça a Deus que abençoe os seus planos E eles darão certo Essa é a minha mensagem para você Seus planos vão dar certo Basta você consagrar os seus planos Seus sonhos Seus pensamentos A Ele Receba meu abraço É com todo o amor Vitória Não é à toa que você se chama Vitória Seus planos Serão planos de vitória Esse abraço Esse abraço é seu Com todo o amor do coração Vozinha vai ficar bem Bem Amém Sou pequeno e falho Mas Ele é Deus Ele só faz o melhor Levanta suas mãos e cante Acredito São 4 horas e 35 minutos Eu acredito sim Deus vai fazer o impossível no meu viver Você vai ficar comigo até as 5 horas da tarde Você vai sentir uma paz Uma força interior É isso Eu quero ser sua companhia Mas uma boa companhia Vem comigo Deixa eu dizer uma coisa Nesse fim de semana A gente vai celebrar Nas nossas comunidades católicas Uma festa Uma festa importante Que é a festa de Cristo Rei Agora eu queria que você Assim chegasse na sua comunidade Sabendo do que se trata Porque eu quero fazer agora Um momento de catequese De formação De amadurecimento na fé Vem comigo Minha produção preparou Vem Você sabia? A solenidade de Cristo Rei É uma celebração muito recente da igreja Foi o Papa Pio XI Que a criou em 1925 Naquela época Em um mundo que ia se afastando Cada vez mais de Deus A igreja viu que era necessário Reafirmar a soberania real de Jesus E de seus ensinamentos Mas falar de realeza Pode trazer muitos mal entendidos Até porque Se olharmos para os reis de antigamente Eles tinham um poder material E completamente humano Já a realeza de Jesus É de outra natureza Estamos falando de sua divindade Que se mostrou a serviço da humanidade O verdadeiro serviço de Jesus Foi mostrar que nós somos criaturas de Deus Feridas pelo pecado Mas que nele podemos encontrar de novo o sentido de nossas vidas A festa de Cristo Rei não é bíblica Até porque nas escrituras Não vemos Jesus como um Senhor glorioso Pelo contrário Às vezes que a realeza de Jesus aparece É quando estão zombando dele Neste dia Vale a pena nos perguntarmos Sobre quem é Jesus em nossas vidas Será que permitimos realmente Que ele seja o centro dela? O nosso coração está preparado Para reconhecer seu verdadeiro rei Com essa festa Vamos chegando ao fim do ano litúrgico E começando a nossa caminhada rumo ao Natal Nunca podemos esquecer Que aquele menino frágil e dependente da Virgem Maria É na realidade o rei do universo E das nossas vidas Ele é rei naquela manjedoura Ele é rei na cruz Ele é rei ressuscitado Não importa o lugar O menino Deus O Senhor De braços abertos Na cruz ou na manjedoura Ou ensinando Nas bem-aventuranças É o mesmo Deus O mesmo Senhor Há uma oração Que eu quero fazer Ao menino Jesus Para pedir uma graça especial Por quê? Porque o nosso cenário já está começando a ter alguns símbolos de Natal E daqui a pouquinho eu quero fazer Pedindo mesmo uma oração Pedindo ao menino Deus Só que Antes de fazer essa oração Eu queria que você também se preparasse interiormente E eu quero trazer um pouquinho da história do menino Jesus de Praga Para você aprender mais alguma coisa no nosso programa de hoje Então daqui a pouquinho Menino Jesus de Praga E aí esse momento da oração ao menino Deus Nesse clima de Natal Atenção Wagner que cuida das músicas Estamos entrando já num clima já de Natal Nós vamos pedir bênçãos e graças dos céus Ao Senhor Vivo entre nós Nascido entre nós Em um minuto A imagem do menino Jesus de Praga É uma das mais populares no mundo E vale a pena conhecer um pouco dessa estátua Que tem tantos devotos Historiadores acreditam que a original tenha sido esculpida na Espanha Perto do ano 1340 O monge teve uma visão do menino Jesus E a partir daí criou a imagem Ela chegou à Praga mais de 200 anos depois Como um presente que ajudaria na proteção das pessoas E cumpriu essa missão A cidade foi invadida E a imagem ficou perdida Até ser encontrada por um padre Nos escombros de uma igreja Ele ouviu o menino Jesus dizer Tenha piedade de mim E eu terei piedade de você Me dê minhas mãos E eu lhe darei paz Quanto mais você me honrar Mais eu abençoarei O padre colocou a imagem Perto da sacristia E milagrosamente conseguiu ajuda Para a restauração E aí as peregrinações Foram se popularizando Junto com os relatos de milagres Foi dessa forma Que a imagem do menino Jesus de Praga Se popularizou em todo o mundo Vamos pedir ao menino Jesus Ó menino Jesus Ó menino Jesus A vós recorro e vos suplico Pela intercessão de vossa Mãe Santíssima Assistime nesta necessidade Porque creio firmemente Que a vossa divindade Pode me socorrer Eu espero com toda confiança Obter a vossa santa graça Amo-vos De todo o coração Com todas as minhas forças Com toda a minha alma Arrependo-me sinceramente De todos os meus pecados E vos imploro Ó bom Jesus A fortaleza A graça A força A paz A serenidade A calma Eu creio Eu confio Menino Jesus Vem em nosso socorro Senhor Jesus Atende-nos Assim seja Amém A gente é capaz De toda essa magia Eu tenho certeza Que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz De espalhar a alegria Se a gente é capaz De toda essa magia Alcides, boa tarde, seu programa está me ajudando muito, que Deus continue te abençoando sempre, Rosimeire, que Deus te abençoe também, filho, que bom que o programa está te ajudando, se você puder me acompanhe pela Rede Vida, se você puder me acompanhe também aqui no meu canal no Facebook, olha aí, Isabel Cristina, eu vi que você me seguiu, a Clarice Poli também, a Simone está em sintonia com a gente, ô gente, a Tabata, que Deus abençoe todos vocês, viu? Muito obrigado, é Facebook da Alcides Biscalquim, amanhã, 8 horas da manhã, eu vou fazer um momento especial de oração, você pode estar comigo, amo o seu programa, eu quero um abraço, Letícia, é agora filha, esse abraço aqui, com todo o amor do meu coração, que Deus te abençoe, te ampare, te proteja, hoje e sempre, filha, hoje e sempre, amém, amém. Da Alcides, eu peço saúde para minha esposa, glória a Deus, Natanael, nós vamos pedir pela saúde da sua esposa, vamos fazer o seguinte, tem marido pedindo pela esposa, tem esposa pedindo pelo marido, tem muitas intenções pedidos, Da Alcides, assistindo suas palavras, são bênçãos, Evonir, obrigado, que Deus te abençoe, hoje e sempre. Você sabe que hoje de manhã, eu estava fazendo a oração da manhã, como eu faço todos os dias, e me veio de dizer uma palavra simples, mas era assim, se você foi tomado pela raiva, se você está cultivando o ódio no coração, não fale nada para a pessoa que ofendeu você, nada, porque você vai se arrepender, forte isso. Talvez você esteja hoje tomado por alguma emoção, você foi provocada por alguém, alguém parece que conseguiu roubar a paz da sua semana, ou então a paz desse dia, é por você que eu vou rezar, pedindo a Nossa Senhora das Graças, graças. Ah, falando de Nossa Senhora das Graças, eu não sei se você já viu a simbologia da medalha milagrosa, você já viu? Coloca aí, qual que é a simbologia, a ejaculatória, por exemplo, que a gente costuma fazer, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Os raios, você já percebeu ali, ó, os raios que saem das mãozinhas dessa imagem de Nossa Senhora? Por meio da sua intercessão, ela nos envia graças sobre a terra. Os pés, os pés estão apoiados onde? Você já percebeu que tem a cruz com o M de Maria. Porque a cruz de Cristo está entrelaçada com Nossa Senhora. Nossa Senhora também crucificada no coração. Senhora minha e minha mãe, eu me ofereço todo a vós. E em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vós, boa, incomparável mãe, guardai-me, defendei-me, protegei-me como propriedade vossa. Janete, eu estou vendo, viu, que você entrou aqui no meu Facebook, está pedindo oração, a Mônica Campos também, a Ângela Cristina. Eu estou acompanhando aqui, estou vendo que a Sônia Maria, ela acabou de entrar no Facebook, D'Aucides Biscauquim, D'Aucides Biscauquim. Sônia, acho que você está precisando de oração também, né? Eu vou rezar por você. Maria Cruz, você não está sozinha, filha. Jéssica Soares, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Dal, fiquei alguns dias sem ter assistido devido a problemas de saúde, mas o seu programa me fez tanta falta. Hoje é alimento para a minha alma. Hoje venho pedir oração, preciso ir no Enem desse sábado. Maria Araújo, mas eu vou pedir por você. Você vai sentir uma paz, uma calma. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Jéssica, estou rezando por você. Lilian, estou rezando por você. Melri, Edna, Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Grata pela saúde do meu netinho Bernardo, que ficou seis na UTI neonatal, seis dias, seis meses. Lembra, Alcides, que você pedia oração? Não só lembro. Foi uma luta, meu Deus do céu. Lembra que você me escrevia apavorada? Eu dizia, calma, vai dar tudo certo, o Bernardo vai voltar pra casa. Tá aí, ó, netinho Bernardo. E, Jesus, Sheila, vamos agradecer? Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Diga comigo assim, eu dou graças, porque a misericórdia não faltou. Hoje eu creio ainda mais, confio ainda mais. A misericórdia de Deus nunca falta, nunca tarda. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Maria Leite, tô rezando por você, filha. Alda Pereira, tô rezando por você. Maria Luísa Muniz, tô rezando por você. Yolanda, Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Vinde, Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade. Agora que é grande a necessidade. Amém. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique na paz. Deus abençoe você. Meia-noite eu vou estar aqui pela Rede Vida, eu vou esperar você. E nós juntos vamos receber a comunhão espiritual. porque Dom Fernando Figueiredo vai celebrar a Eucaristia e eu quero que na missa tenha você, sua intenção, seus pedidos, as pessoas que você ama. Fique na paz. Sobre as bênçãos de Nossa Senhora. Tchau. 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 A nós vou bem Vossos filhos protegem Ó Maria, ó Maria Vossos filhos protegem Nesta terra